Segurança Eu sei que isso é pago pra se espreitar Mas eu estou acima de qualquer suspeito Meu planeta, todo mundo me respeita Eu sou tratado assim como um bachá Essa aparência de mero macambira É mera coincidência Deve ser o fato De eu ter vindo ao mundo com a incumbência De andar na terra Saber por que o amor, saber por que a guerra De olhar na cara Da pessoa comum e da pessoa clara Um dia rico, um dia pobre, um dia O poder, um dia chanceler, um dia sem comer Não incidiu de hoje ser meu dia de menino Meu amigo, se eu quisesse, eu entraria sem você Sem você viver Sem você viver Sem você viver Sem você viver Estou estrachado, estrachado, um pontapão abandonado Eu sei que isso é pago pra se espreitar Eu sei que isso é pago pra se espreitar Esse é o fato de eu ter vindo ao mundo com a incumbência De andar na terra Sem você viver Sem você viver Sem você viver Sem você viver Amém.